Votar um Deus tem consequências Por quê? Como você sabe? Como você sabe? Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Pru, pu, pu Pesa minha peça na festa de Irã Tem sangue feita no meu mês, eu margella Pilo no bloco, 70, não aguento Te mato, se toca no mês, eu margella Mês eu margella, margella pra bi Mês eu margella, ela chamou de papi Mês eu margella, margella pra bi Mês eu margella, ela chamou de papi Pesa minha peça na festa de Irã Tem sangue feita no meu mês, eu margella Pulo no bloco, 70, não aguento Te mato, se toca no mês, eu margella Mês eu margella, margella pra bi Mês eu margella, margella pra bi Mês eu margella, margella pra bi Mês eu margella, ela chamou de papi Fiz a chacina, ali eu diga com toma Roubei sua chain, tambei sua garota Plug condomínio, não cola na boca Seus manos todos matei com a minha chupa E pipi